Já que eu fiz uma tier list de PLLs e de OLLs também, nada mais justo do que encerrar esta trilogia fazendo uma tier list de F2L. Então vem comigo. Fala com o Bista de Respeito, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Adel Fonseca, sou teu professor de cubo mágico. E hoje vamos fazer essa tier list maravilhosa aqui de F2L. Já que eu acabei de fazer dois vídeos seguidos de tier list com os outros dois passos aí do método do Zerfop, OLL e PLL. Cara, preciso terminar essa trilogia logo, né? Já para a gente seguir em frente, eu continuar fazendo outros tutoriais. Aí quem sabe no futuro eu volto com o tier list. Então vou fazer de F2L aqui e eu já vou falando para vocês que vai ser a tier list mais fácil. Por quê? Cara, os casos de F2L são todos muito simples. F2L é mais simples de você aprender os casos do que OLL. OLL é um pouco mais complicado e PLL é o mais difícil de todos. Então aqui a grande maioria dos casos vai ficar na categoria mais fácil, tá? O que impressiona, o que dá uma sensação de dificuldade quando a gente vai aprender o Zerfop é a quantidade de casos, tá? Principalmente de F2L e OLL. PLL é realmente um pouco mais difícil, mas OLL e F2L é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. As categorias que eu coloquei aqui. É a mais fácil, ó. Aprende de olhos vendados. Cara, não precisa nem prestar muita atenção. Daqui a pouco tu já aprende, tá? A categoria intermediária. Eu nem queria colocar essa categoria. Por mim colocava só essa aprende de olhos vendados e essa aqui a Zerfop ganha um tempo. Mas eu coloquei uma categoria intermediária para a gente ver o que acontece. Intermediária demora um pouco mais, tu aprende ali rápido. E a última categoria aqui, asiático gasta um tempo. Aquela ali que vai dar uma dorzinha de cabeça para o asiático, beleza? Já vai deixando o seu like e se inscreve no canal aí. E vou te pedir um favor. Se você quer mais conteúdo de tier list, cara, deixa aqui um comentário com o tema que você quer ir para a próxima tier list. Eu vou ler todos os comentários e eu vou anotar e vou selecionar aí alguns para fazer no futuro, beleza? E outro recado. Esse vídeo está indo ao ar no dia 9 do 10. Sabe que está rolando uma promoção dos meus cursos, né? Promoção de Dia das Crianças. Todos os meus cursos estão com 10% de desconto. Só usar o cupom Dia das Crianças na página de pagamento. Escreve exatamente como apareceu aí na tela, tá? E tem um combo, que é o combo Cubista Motivado, que está com 50% off. Para acessar esse desconto de 50% off, você tem que clicar no link que está aqui embaixo, que é o link do meu WhatsApp. E digita no meu chat Dia das Crianças, que eu te mando o link com 50% de desconto, tá? Aproveita que são os últimos dias e até o dia 12. Agora, bora para a tier list. Cara, vai ser mega simples. E a gente já vai começar aqui, galera, colocando os 4 casos básicos. Já vamos aqui tirar esse problema. Pesca na esquerda, pesca na direita, parzinho na frente e o parzinho aqui na nossa esquerda, tá? Por que esses casos, olha? Porque eles são o início de tudo. Para você começar a aprender a F2L, você tem obrigatoriamente que aprender esses 4 casos básicos. Normalmente, o Cubista aprende a F2L intuitivo primeiro, né? Que é, basicamente, você diminuir a quantidade desses casos aí para somente 4 básicos. Todo caso você vai fazer virar um dos 4 casos básicos. E quais são esses casos? Justamente esses que eu acabei de colocar no fácil. São todos casos de encaixe de 3 movimentos. Olha o pesca. Aqui, 1, 2, 3. 3 movimentos. Esse caso aqui de parzinho, 1, 2, 3. Esse outro parzinho, 1, 2, 3. Então, são encaixes simples que você vai aprender assim. Pá! Em um dia você aprende os 4 encaixes. Então, não tem como não deixar no fácil, tá? Esses 4 casos aqui, impossível. Não é difícil isso aqui. Pelo amor de Deus. Esse outro caso aqui, bora lá. Mega tranquilo. Lembra que eu te falei no intuitivo aqui que todos os casos você transforma em um desses 4, né? E no F2L padrão, esse aqui dos 41 casos, você transforma também em um desses casos para encaixar, beleza? Mas você faz isso, tem algoritmos para você decorar, para você não ter que ficar toda hora fazendo isso intuitivamente, tá? Nesse caso aqui, olha como é o algoritmo dele. Pá! Pá! Transformou no pesca e encaixou. Cara, caso tranquilo. Não vai ter quase caso difícil aqui, galera. F2L é muito tranquilo. Inclusive, F2L dá para você aprender 3, 4 algoritmos por dia se você conseguir. Mas lembra que você precisa fixar na sua memória muscular. Aprender esse caso não é para você aprender 4 num dia, no outro dia você já esqueceu. Então, aprende aí na quantidade que você consegue guardar a informação, tá? No F2L também tem muitos casos, igual a esse aqui. Esse caso. Onde você vai basicamente aprender um padrãozinho e vai repetir ele várias vezes. Por exemplo, para resolver esse caso, é só você fazer esse padrão que vai aparecer na tela. Sexy Move. R, U, R'U'. Esses 4 movimentos você vai fazer 3 vezes e resolveu o caso. Fiz uma vez. R, U, R'U'. Outra vez. R, U, R'U'. E nem precisa finalizar. Então, eu fiz o padrão 3 vezes e caiu no caso. Olha só. 1, 2, 3. Resolvi. Então, tem muitos casos aqui na F2L que tem esse padrãozinho aqui. Sabe? Tu tem que aprender o padrão, repete ele várias vezes e tu resolve o caso. Então, esse aqui está no fácil. Esse outro aqui, cara, é esse caso aqui. Esse já é um caso complicado. Sempre que tem uma peça meio flipada, é complicado. E casos que tem rotação também, são mais complicados. Esse aqui, por exemplo. O algodinho padrão, você teria que fazer uma rotação aqui. E, galera, caso vocês venham comentar aí. Pô, mas eu aprendi esse caso fácil. Então, esse aqui não precisava de rotação. Dá para encaixar na frente. Galera, eu estou vendo tudo isso aqui da ótica do iniciante. Da ótica do que o iniciante vai aprender. Os algoritmos padrões desses casos todos são algoritmos, digamos assim, simplificados. Algoritmos que vai ter rotação muitas das vezes, entendeu? Vai ser algoritmos que, por exemplo, nesse caso aqui que eu vou mostrar depois, o algoritmo padrão dele é diferente do algoritmo que eu executo atualmente. O algoritmo que eu executo é esse aqui, que é muito mais fácil. Mas não é o algoritmo que o iniciante vai aprender. O iniciante vai aprender esse aqui, ó. Que é o que está em todas as aulas PDF de F2L. Está só dando esse disclaimer aqui. Eu estou considerando o algoritmo padrão do caso que o iniciante vai aprender. Beleza? Estou tentando pensar como o iniciante. Então, esse outro caso aqui que eu coloquei... Velho, esse caso aqui eu já considero mais intermediário. Porque tem peça flipada, peça flipada é difícil de lidar. E, ó, o algoritmo dele é esse aqui. Você tem que fazer uma rotação, tudo. Pode ser um pouco mais complicado para o iniciante em F2L decorar isso aqui. Então, demora um pouco, mas consegue aprender. E a gente tem o espelho dele. Na F2L a gente tem muito isso também, que é o espelho do caso. Que é o mesmo caso acontecendo de ângulos diferentes. Olha só que esse caso aqui é meio que acontecendo na frente. E aquele outro caso é acontecendo de outro ângulo, mas é o mesmo caso. Esse caso aqui eu considero também um caso que demora um pouco, mas aprende. Na verdade, cara, esse caso é um pouco mais complicado. O algoritmo que eu uso dele é esse aqui. Na verdade, como eu te expliquei, eu vou mostrar o algoritmo que geralmente é ensinado para iniciantes. Esse aqui. Pá, 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 pá. Esse aqui eu já considero um pouco mais complicado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Asiático gasta um tempinho, tudo bem? Vou ser justo aqui. Eu acho que demora um pouquinho mais para aprender esse. Mais do que esse aqui que está na categoria intermediária. Esse próximo caso, vamos lá. Vou colocar em todos os casos aqui de F2L. Pá, coloquei nesse aqui. Esse caso aqui é de boa. Você tem que fazer uma rotação nele. Uma rotação para cá. E você desfaz isso aqui para formar um pesca. Para encaixar atrás. Apesar de ter rotação e tudo, eu não considero esse caso difícil. Então, eu vou colocar para cá, tá? O próximo caso. Olha, outro caso que é meio espelhado. Vê que é o mesmo caso, só que é acontecendo de outro ângulo. Esse caso aqui é mega tranquilo também, ó. Basicamente, você desfazer esse aqui. Pá, e virou um pesca. E você pode encaixar. Caso mega tranquilo. Beleza? Esses outros dois aqui, também é só você desfazer que virou um pesca. Ó. Desfaz, virou um pesca, encaixa. Esse aqui, na verdade é o mesmo caso. Esse aqui, desfaz, giro duplo. E encaixa aqui. Casos fáceis também. Mas eles têm uma certa quantidade de movimentos, cara. Não sei se eu coloco aqui. Eu tenho que forçar um pouco para você colocar um mais intermediário, cara. Todos os casos, pensando aqui, parecem ser muito fáceis, sabe? Quando você já sabe. Já tem muito tempo que eu aprendi isso aqui. Hoje é tão natural para mim. Cara, esses dois casos, como tem uma certa quantidade de movimentos, tem rotação também. Eu vou colocar aqui no intermediário, tá? Agora, esse outro caso aqui, é esse aqui. É só você... Pô. Dá um giro aqui para cima. Giro duplo em cima, desce. E virou um pesca. Caso mega tranquilo. Só que o irmão dele, que é esse aqui, eu já não considero um caso tão tranquilo. Deixa eu colocar nele. Olha, o caso é esse aqui. E normalmente é ensinado a fazer desse ângulo traseiro, ó. Esse caso aqui. Meio que ele acontecendo de frente. A gente faz desse ângulo traseiro, certo? Desse ângulo traseiro, eu já acho ele um pouquinho mais complicado. Então, vamos colocar ele aqui no nível... Demora um pouco, mas aprende rápido, tá? Aí eu estou colocando aqui nesse nível intermediário. Mas, sinceramente, isso depende desse de mim, cara. Eu colocava todos aqui no fácil, tá? Mas eu quero te dar uma pequena dimensão. Realmente, eu considero esses aqui, tipo, é muito fácil. Tá? É muito fácil. Esses aqui do intermediário são fáceis também. Só que são fáceis que talvez demorem... Por exemplo, esses fáceis aqui demoram 10 minutos para aprender. Esses outros aqui, intermediários, demoram uns 20 minutos, 25 minutos. Entendeu? Mas continuam sendo fáceis, tá? Próximo caso é este aqui. Você dá um giro assim. Forma um par. Encaixa. Caso tranquilo, tranquilidade. Esse próximo aqui. Esse aqui eu já acho talvez um pouco mais complicado. Qualquer caso que esse aqui, a gente resolve desse ângulo. Então, a gente vai encaixar ele aqui atrás. Qualquer caso que a gente encaixa meio que atrás, para quem está aprendendo, é um pouco mais complicado, né? Então, ó. Esse caso, a gente faz uma rotação aqui. É a mesma coisa do caso anterior. Faz formar um par. Encaixa aqui atrás, tá? Eu só vou colocar no nível intermediário. E, galera, você super pode concordar ou discordar da minha lista, tá? Essa aqui é uma opinião minha. Você pode, inclusive, fazer uma lista aí para você. Para quem já sabe o Cefop, todos esses casos aqui vão parecer muito fáceis, tá? Então, provavelmente você colocaria todos esses casos aqui no mais fácil possível. Esse próximo caso aqui... É esse aqui. Não sei o setup desse. É esse caso aqui. Olha só. Esse caso aqui de F2L, faz uma rotação dupla, faz virar um par e encaixa aqui. Outro caso fácil, cara. Não tem caso difícil quase, mano. Não tem. Se eu colocar uns três casos aqui no asiático gastando tempo, eu acho que vai ser muito, sinceramente. Esse próximo caso aqui, esse aqui já é um, talvez, intermediário, talvez asiático, não sei. Esse caso aqui, quando você está no nível mais avançado, você aprende um algo de tipo melhor, tipo, que é esse aqui. É um algo de tipo mega rápido, que resolve esse caso. Mas, quando eu aprendi, quando eu fui iniciante ali, e eu percebi que todos os tutoriais ensinam dessa forma, é essa forma aqui que eu vou te mostrar, ó. Faz uma rotação, dá um giro duplo, desce. Monta um parzinho, encaixa ele aqui atrás. Tem rotação, tem uma quantidade de movimentos que eu acho meio grande, assim. Acho um pouco contra intuitivo, quando a pessoa está aprendendo de primeira. Então, eu vou colocar esse caso aqui no intermediário, né. Não é um caso mega simples, beleza? Esses próximos dois, eu acho que já são casos mais complicados para o iniciante, cara. Esse caso aqui é o primeiro. Esse primeiro caso aqui. Por quê? Ele tem um algoritmo que tem bastante movimento, ele não tem rotação. É mais isso aqui, não é simplesmente você repetir um padrãozinho, como foi nesse caso aqui. Entendeu? Então, olha só o algoritmo dele. Você pode até aprender tudo intuitivamente, ou seja, aprender a movimentação, ah, essa peça vai para cá, depois vai para cá, depois vai para cá e pronto, resolveu. Mas, quando você vai aprender, você quer decorar mesmo o F2L. Você não quer aprender o passo a passo daquele algoritmo. Então, é legal que você decora mesmo, tá? Quando a gente pegar isso aqui em uma solve, você não quer lembrar da lógica daquele caso. Você quer resolver ele rápido. Então, você não quer precisar pensar. Você quer ver o caso, pá! Já fez ele, entendeu? Pensando nisso, esses próximos dois casos aqui, esse caso eu considero mais difícil. E esse aqui tem uma particularidade dele. Deixa eu colocar aqui. Esse é outro que eu não sei fazer o setup. Mas, fazendo o algoritmo do caso, você deixa nele. Esse caso aqui é um caso muito legal, porque ele é curioso, cara. Esse é um caso de F2L, que qualquer ângulo desse caso tem um algoritmo fenomenal para resolver. O ângulo padrão é desse aqui, encaixando ele bem aqui. Excelente, tem um algoritmo muito bom. Dá para encaixar desse ângulo. Dá para encaixar desse ângulo. Dá para resolver desse ângulo aqui, encaixando aqui atrás. Cara, todos os ângulos tem um algoritmo bacana. Mas o algoritmo padrão dele é desse ângulo aqui de frente. Faz esse giro aqui de F com o dedão e encaixa dessa forma aqui. Eu lembro, isso eu lembro e faz 5 anos, mais de 5 anos que eu aprendi esse caso, quando fui aprender F2L no começo. Eu tive bastante dificuldade, então, mano, vai para cá. Beleza? Esses próximos dois casos, olha só. São casos que meio que a gente aprende no método iniciante, né? Para encaixar o meio bem aqui. Mas no método CFOPE o algoritmo é diferente. Para esse caso aqui, a gente faz o algoritmo meio que assim. Tem várias formas de resolver, tá? Eu estou fazendo aqui a que eu tive acesso quando eu aprendi também. O algoritmo é meio que esse aqui. Não considero super fácil, vou colocar no intermediário. Beleza? Na verdade, eu falei para vocês que todos ia ficar um super fácil, né? Mas na categorização que eu coloquei aqui, tem bastante ficando no intermediário, viu? Mas ainda assim são casos fáceis, beleza? Esse próximo caso aqui, bom, ele é meio ruim porque tem rotação, cara. Isso é bem chato. Ó, esse próximo caso aqui, se faz aqui, forma um par, rotaciona e encaixa o par, tá? Eu vou colocar ele no intermediário, beleza? Agora, esses próximos quatro casos aqui são casos muito fáceis. Eu vou te falar por quê. Pelo mesmo motivo desse casinho aqui, lembra dele? Desse caso aqui, ó. Que eu te falei, aprende um padrão de quatro movimentos, repete ele. Que você consegue resolver. Esses próximos quatro casos é exatamente isso. Começando por esses dois aqui. Esse caso aqui, que eu vou colocar no fácil, ó. É... Esse próximo caso aqui, olha só. Só repetir esse padrão de quatro movimentos, ó. R, U', R', U. Repete, R, U', R', nem precisa finalizar aqui com o final, já resolveu. Então, todos os casos que tem padrão, esses quatro casos aqui, ó. Tem padrão, padrãozinha. Aprende um padrãozinho de quatro movimentos, repete ele que você resolve. Então, quando tem padrão, assim, é muito fácil. Muito fácil mesmo. Esse próximo caso é um caso legal, porque ele é fácil de reconhecer. É simplesmente o par que tá encaixado nessa posição, que é uma posição bem específica. Então, é fácil de reconhecer. O algoritmo dele é esse aqui. Faz um giro pra cá. E faz o que a gente chama de LED Hammer, tá? Isso eu acho que pode ser um pouco complicado pra quem tá começando. Não acho que no nível de difícil, ou acho... Hum... É difícil. É difícil formar uma opinião sobre isso aqui. Eu vou colocar ele no difícil. Acho que é um caso meio chato, assim. Principalmente move aqui dedão. Então, eu vou colocar nessa categoria, tá? Algumas... Alguns pensamentos, algumas opiniões aqui estão sendo meio que aleatórias, tá, galera? Tô pensando aqui na hora. Talvez essa lista esteja toda errada. Mas, uma coisa eu te afirmo. Os casos que eu coloquei aqui na categoria mais fácil... Cara, com certeza esses aqui são bem fáceis, tá? Com certeza. E, a minha opinião mesmo é que todos os casos são fáceis. E não tem caso difícil de F2L. Difícil mesmo é a quantidade de casos que dá essa impressão de dificuldade. Esse próximo caso aqui, tranquilo, ó. Faz formar um par. Esses próximos dois casos são nessa lógica. Mega tranquila. Esse outro caso aqui, ele funciona dessa forma. Vamos lá. Tá, vamos fazer esse caso aqui primeiro. Esse caso aqui, olha só como funciona. Ele meio... não tem tanta fluidez no algoritmo dele. Mas, basicamente, você desmontar, formar um pesca e encaixar, tá? Vou colocar ele aqui no Demora, um pouco mais a frente. Esse próximo caso é a mesma lógica, tá? Vou colocar aqui no intermediário. E esse aqui, cara, esse aqui já vai direto aqui pro asiático gasto no tempo. Esse é o caso mais chato que tem do cubo mágico, de F2L, assim falando, na minha opinião. Por quê? Porque não tem uma solução bacana, sabe? Pra você resolver isso de forma iniciante. Quando você aprende o F2L, qual é o algoritmo? O algoritmo que aprende é esse aqui, ó. Desmonta. Faz esse giro aqui, forma um par, encaixa atrás. É um algoritmo difícil, eu considero, entendeu? Quando você vai ficando mais avançado, pô, tem outras formas de resolver. Por exemplo, dá pra resolver isso aqui com Keyhole. Trago um slot aqui de canto vazio, faço esse algoritmo e volto. Com Keyhole é bem mais fácil. Mas, ainda assim, é um caso difícil de lidar, é chato. A gente quer lidar com isso logo quando a gente vê, entendeu? Então, com certeza, esse é o caso mais difícil de F2L pra mim. Não tenho a mínima dúvida disso. Então, bora lá pro próximo caso. É esse aqui. Que eu acho mega tranquilo, olha só. Faço essa movimentação. E aí vai virar esse caso aqui que ainda não vimos na lista, né? Mas aí é só resolver esse caso. E a gente consegue encaixar. Como tem uma quantidade de movimentações aí, eu vou colocar aqui. Demora um pouco mais a frente rápido, tá? Cara, eu poderia até mudar aqui. Essa categoria intermediária. Eu não tô feliz com essa categoria, mano. Eu vou deixar ela desse jeito aqui, ó. Com verde mais escuro. Porque esses casos não são difíceis também. Então, aqui vai ser só super, mega, hiper fácil. 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 Vou mudar aqui, ó, vivo, cara. Não tô feliz. Até quando eu tava escrevendo isso aqui, eu não tava feliz. Vai ser super fácil. Fácil. E asiático, gasto tempo. Beleza. Pronto. Agora a gente tem a maior quantidade de casos fáceis. Beleza? Esse próximo caso aqui. Cara, esse caso aqui tem uma quantidade de movimentos. Vai aqui no termo diário. Esses outros dois casos, normalmente, em qualquer PDF como Másco, são os últimos dois casos. E eu tenho pra mim que, apesar de talvez não ser proposital, os PDFs, eles organizam de uma certa forma a progressão de dificuldade, tá? Esses casos aqui são difíceis. Pra quem tá começando no F2R, tá? Esse caso aqui, porque são casos que não tem um algoritmo bacana. Você tem que fazer ele virar outro caso. Você faz esse algoritmo, vira esse caso e você resolve. Tem uma rotação. É meio chato, cara. Vai no difícil isso aqui, tá? Colocaria como, assim... E esse outro aqui também. Só perde pra esse meio aí flipado. Próximo caso é esse aqui. Que aí você tem que desmontar ele. Fazer virar outro caso. Resolve pra cá. É chato também. É nojento. Esses próximos casos, cara... Todos esses casos são de boa. Deixa eu fazer. Que é basicamente, ó... Você formar par. Aqui. Formou um par. De boa. Super fácil. Esse aqui formou par. Super fácil. Formou par. Super fácil. Não tem muito segredo. Nenhum desses casos. Mentira. Esse aqui tem. Esse aqui... Na verdade é a mesma lógica. Mas eu acho um pouco mais chato ele. Esse aqui. Vira pra cá. Formou um par. Encaixou aqui. Deixar esse no intermediário. Esse aqui formar um pesca só e pronto, cara. Não tem segredo. Todos os casos de F2L, cara, são bem de boa de aprender, tá? Mas o que você precisa saber é que você precisa ter paciência. Não tenta aprender tudo isso em um dia, tá? Muita gente fala pra mim... Ah, aprendi o Cefop em um mês. Cara, isso... Whatever, cara. Não interessa se você aprendeu em um mês. Porque quando você aprendeu as coisas do povo mágico, do Cefop, você não tá bom naquilo. Tá? Você tem que aprender o algoritmo bom. Que tem vários algoritmos pra resolver todos esses casos. Então, você tem que aprender um algoritmo legal. Tem que aprender a execução boa daquele algoritmo. Não vou dizer que tem certo e errado em execução. Mas tem uma execução que é mais eficiente, mais otimizada do que outra. Entendeu? Tem várias execuções. Aprender uma execução legal. E você tem que aprender a fazer rápido. Então, se você buscar aprender tudo em um mês, cara, tu não vai aprender. Te dou certeza que você não vai aprender a fazer isso legal. E ainda mais aplicar. Eu tô falando aqui só de aprender o algoritmo. Entendeu? Eu comecei a fazer um F2L legal no cubo mágico. Aplicar o F2L nas minhas solvias com uns dois anos de cubo mágico. Então, demora. Tá? Então, não tenha pressa. Curte o processo. Aquele processo de pouco. Consegui aprender dois, três algoritmos. Um algoritmo novo todo dia. Nesse dia que eu consegui aprender esse algoritmo novo. Fique feliz por isso. Tá? A evolução vem. Demora. Mas se você continuar praticando aí, com certeza vem. E se você aproveitar o descontão aí que tá nos meus cursos, né? 10% em todos os cursos e 50% no como o cubo está motivado. Cara, aí a sua evolução vai vir mais rápido, com certeza. Espero que você tenha curtido essa checklist. Deixa seu like. Não esquece de me dar sugestões de checklist aqui embaixo. E é isso, galera. Falou. Até o próximo vídeo.